Uma nova série. Não, você não ouviu errado. E pra essa nova série tinha que ser especial, então eu escolhi uma seed específica pra esse nosso novo mundo. E essa seed é extraordinária. É um bioma de planície em meio a biomas de neve. Tem uma vila que vai facilitar muito, eu confesso, mas sem mais delongas, um novo começo, uma nova série. Sejam bem-vindos à Arte Olhos World. E seguinte, rapaziada, estamos aqui no nosso novo mundo, mano, eu estava muito ansioso pra isso, cara. Eu escolhi a seed certo, eu escolhi a seed a dedo pra ser o melhor mundo, pra ser mais divertido, pra sair da mesmice e iniciar a série da melhor maneira possível, beleza? Bom, já tô vendo aqui que já tem algumas ovelhas e já é bom porque a gente tá vendo que nasce bastante mob aqui, né, mano? Tem bastante porquinho, tem cavalos pra lá também. E bora lá, como todo início de mundo, a gente vai ter que pegar madeira, né, mano? Tô vendo que uma coisa que não tem muita é madeira. Então, mano, já tô pensando aqui em como que eu vou poder fazer uma farm de madeira, né, mano? Porque, mano, eu não vou sair daqui desse ao redor porque a série tem que se passar aqui só nesse bioma, né, mano? E por isso que talvez eu nem zere o jogo, talvez, não sei se eu vou fazer isso, se eu vou derrotar o Ender Dragon. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos aí dessa série. Mas bora lá, mano, bora pegar madeira aqui. Já vou pegando várias saplings e já vou replantando aí várias árvores também. Mas eu vou replantar lá perto da vila, né, mano? Porque, como eu disse aí no início do vídeo, tem uma vila aqui, sim. Por isso que eu escolhi a CID certa, mano, pra ter uma vila já pra facilitar um pouco. Porém, um erro que eu cometi na minha última série aí foi que, cara, eu nem comecei fazendo a minha casa, né? Eu morava numa casa de um villager. Eu acho que pra série ficar mais legal, eu tinha que construir a minha casa já logo de início, né, mano? Pra mim pegar um apego pela casa, pra mim ir lá decorar essa casa também, né? Já tá vendo que tem uma caverna aqui, né, mano? E sim, eu estou na atualização 1.18. Ou seja, vai ter várias cavernas aí super, super grandes aí, né, mano? Meu Deus, peraí que eu esqueci de pegar as saplings, mano. Vou pegar aqui, mano. Deixa eu ver se dropou. Tá dropando só a estique. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais. Tá, depois eu passo aqui e pego as saplings, beleza? Bora lá pra vila, bora explorar, bora ver os villagers também. Vamos ver quais villagers que tem. Não sei se vai ter casa do ferreiro aqui, vou descobrir agora. Eu realmente não sei. Já tá vendo que tem minérios aqui, ó, mano. Tem um ferrinho ali. Então, mano, já vou fazer meus itens e já vou ali pegar um ferro, né? Ó, já consegui uma sapling aqui. Caraca, mano, deve ter um villager aqui que ele tá preso dentro dessa casa, né? Deixa eu ver. Não, não tem ninguém dentro da casa. Deixa eu ver. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui também. Pelo menos eu libertei essa casa aqui agora. O villager vai poder entrar dentro da casa dele. Mano, mas se tem uma coisa... Ah, tá. Achei um villager. Eu ia falar que não tem villager. Deixa eu marcar meu respawn aqui na vila. Só por marcar o respawn mesmo. Deixa eu ver se tem algum item. Bom, legal, mano. Tem um alto forno aqui. Isso vai ser útil, mano. Porque eu não vou me manter aqui nessa vila o tempo inteiro. Como eu tinha falado, eu quero fazer minha casa. Quero fazer minhas coisas. E não quero ficar dependendo dos villagers, né? Uma coisa que também não tem nessa vila aqui é baú, né? Então, bora craftar nossos itens aqui, mano. Já tô ficando até com fome. Bora fazer a primeira picareta de madeira aqui. Bora pegar um pouco de pedra aqui também. Beleza, bora craftar aqui agora uma espadinha. E também uma picareta de pedra, né, mano? Uma coisa que eu vou fazer também é pegar aqui os ferros do Iron Golem, né, mano? Então, bora bater nele aqui. Deixa ele vir. Não consegue me bater aqui não, né? Beleza. Acho que ele dropou aqui uns dois ferrinhos. Cinco ferros? Que isso, mano? Muito bom, muito bom. Isso já é bom. Logo de início a gente já conseguiu aqui alguns recursos. Coisas normais que a gente vai fazendo aqui pela série. E, mano, tem tanto lugar pra me explorar aqui, né, mano? Tem tantas cavernas ali que vai demorar um tempão pra me explorar esse lugar aqui, mano. Já tô ficando louco aqui já, mano. Bom, já tô com fome. Na verdade, eu não tô conseguindo nem mais correr. Então, já vou ligeiramente aqui já pegar aqui esses fenos pra mim fazer pão, né? Já tá começando a ficar de noite também. Eu não quero que os villagers aqui da vila morram. Então, eu já vou dormir rapidamente. Só vou pegar todos os fenos aqui. Bora dormir aqui. E, bom, diferente da outra série, rapaziada, eu não quero trazer uma coisa muito meme aqui pro canal, beleza? Uma série muito meme, assim, com muita edição, muito meme, muita coisa assim. Claro, vai ter edição e tudo mais. Só que eu quero trazer uma coisa mais séria. Uma série mais legalzinha, assim. Uma série mais legal de assistir. Na qual eu venho e trago o conteúdo pra vocês da melhor forma possível, beleza? O que eu vou fazer é escolher um local pra mim fazer a minha primeira casa, né, mano? A minha casa inicial. Tem que ser num local bem bonito, assim, né, mano? Com uma vista bem legal aqui. E o lugar que eu vou escolher vai ser um lugar alto, né, mano? A minha ideia é fazer uma casa, assim, mano, nas montanhas, assim, velho. Bem legalzinho, assim, que tenha uma vista diretamente pra todo o nosso bioma aqui, né? Mas, inicialmente, eu vou ter que fazer uma casinha bem simples, só pra mim morar mesmo. Pegar um pouco de comida aqui também, dos mobs, mano. Aproveitar que nasce bastante mob aqui. E, bom, o local que eu escolhi pra fazer a minha casa vai ser aqui, rapaziada. Não é tão longe da vila, né? Não vou precisar ficar correndo pelo bioma inteiro. Então, eu vou fazer uma casinha mais ou menos aqui, ó. Deixa eu colocar minhas coisas iniciais aqui, né, mano? O que eu vou craftar vai ser uma pá e também um machado, né? Bora craftar aqui. Deu certinho aí. Os gravetos, né? Vou pegar um pouco de terra também pra aterrar aqui, onde a gente vai fazer nossa casa. E, beleza, rapaziada. Dei uma aterradinha aqui. Vou começar a fazer nossa casa, mas, primeiramente, eu vou ter que, né, pegar um pouco mais de madeira, mano. Com só 39 madeiras, então não vai dar pra fazer uma casa tão grande. Vou plantar aqui essas árvores. Vou naquela arvorezinha ali, ó. E já vou começar a pegar um pouco de madeira. Como eu tava dizendo, mano... Opa! Mano, tem umas cavernas aqui muito loucas, né? Como eu tava dizendo, eu vou ter que dar um jeito de fazer uma farm de madeira, né, mano? Porque, cara, não tá escassa aqui. Eu não pensei que ia ter tão pouca árvores, mano. Eu nem tinha reparado nisso. Mas, beleza, a gente dá um jeito nisso. É bem fácil de fazer uma farm, na verdade. A série não vai ter o objetivo principal de fazer farms. A gente vai fazer muitas coisas aqui nesse mundo. Vamos fazer construções malucas aí. Mas, obviamente, eu vou ter que conseguir as coisas, né? Como... Talvez eu vou ter que conseguir elytra, essas coisas do tipo. Pra se locomover mais rápido por aqui. E também pra gente conseguir vários recursos também. Bora pegar todas as seprens aqui que droparem, mano. E já vou plantar todas as árvores aqui também, mano. Bora iniciar a fazer nossa casa aqui. Vai ser uma casa pequenininha, mano. Não vai ser tão grande. Vai ser mais ou menos assim, ó. Desse tamanho, assim. A porta vai ser aqui. Tem várias árvores aqui na vila. Então já vou pegar um pouco mais de madeira aqui também. Tô com oito seprens aqui, mano. Doze seprens, na verdade. Eu acabei de pegar algumas do chão. E o que eu vou fazer... Eu vou plantar essas árvores aqui bem perto da minha casa. Caraca, mano. Olha o tamanho daquela árvore lá, mano. Quanto galho. Caraca, eu nunca tinha visto uma árvore tão grande, mano. Vou botar aqui algumas árvores, mano. Pra elas crescerem aqui perto da minha casa. E assim eu vou fazendo uma... Meio que uma farm... Não automática, né, mano? E beleza. Coloquei aqui algumas seprens. Essa aqui eu acho que tá muito perto uma da outra. Deixa eu colocar aqui. Fechou. Bora terminar aqui de colocar a parede. Provavelmente eu vou fazer algumas janelas. Então vai sobrar algumas madeiras. Beleza. Eu vou fazer algumas janelas aqui só pra iluminar, mano. Enquanto eu não tenho carvão, não tenho como fazer tocha. Vou iluminando a casa desse jeito assim. Início de mundo é sempre assim. A gente nunca tem nada. Só na série do Felipe Neto que a gente começa já com diamante. Tô brincando, rapaz. Tô brincando. Calma. Mano, eu vou lá roubar uma cama, velho. A única coisa que eu vou roubar dos villagers vai ser cama. E... Quase tudo, na verdade, né? Calma, villager. Não. Essa caminha aqui você não vai dormir. Essa cama é minha, tá? Tchau pra você. Vambora, cheguei aqui. Bora marcar aqui o nosso spawn na nossa casa nova também, né? E bora lá. Deixa eu ver. Eu não tô com pedra, mano. Vou pegar algumas pedras e vou aproveitar também pra ver se tem alguns minérios. Não, essa caverna aqui tá muito perigosa, mano, ainda. Não é legal eu vir nessas cavernas muito profundas ainda, velho? Porque eu não tenho recurso nenhum, né, mano? Eu só tenho uma espada, uma picareta, um machado e uma pá. Só isso que eu tenho. Se vir algum mob aqui eu tô ferrado, mano. Tô ferrado. Não vou conseguir batalhar contra ele. Quer dizer, consegui eu vou, né, mano? Mas eu vou tomar realmente muito dano. E essas cavernas aqui são muito loucas, mano. São muito legais. O que vocês acharam da atualização das cavernas, mano? Eu achei muito louco, achei muito legal. Claro, muita gente vai dizer que saiu muito do propósito e tudo mais. Até porque as cavernas antigas eram muito legais. Eram muito old school, né? Mas eu gostei bastante, mano. Gostei bastante. O Minecraft tá indo pra um rumo muito legal, mano. Muito, muito bacana mesmo. O Minecraft tá aqui a nossa fornalha. Vamos usar essa picareta aqui, ó. Uma dica aqui, ó. Telecurso 2000 do Artioli. A picareta, inicialmente, que você faz de madeira, você não joga fora. Você usa ela como seu primeiro combustível, mano. Isso ninguém te contou, hein? Coisas aí no Minecraft que ninguém te contou. Claro, não é um combustível tão bom. Até porque ele acaba bem rápido. Mas pelo menos aí, ó. Uma carne, pelo menos, ele esquenta, beleza? Então, uma carne aí você vai ter. Se você tiver com muita fome, vai nessa, meu querido. Como tem cinco aqui, eu vou utilizar aqui. Aí, beleza. Tenho bastante comida. Tenho bastante coisa. Com esses cinco ferros aqui, o que eu vou craftar, mano? Calma, calma. Eu vou craftar um baú. Vou deixar essas coisas guardadas aqui. Vou deixar esses itens mais importantes guardados aqui. Vou craftar uma espada pra mim fazer a minha própria colheita. Aqui, né? A minha própria fazendinha. Ó, já cresceu aqui uma árvore. Vou fazer minha fazendinha aqui, mano. Minha plantação, né? Vou aproveitar aqueles ferros e vou craftar um balde, mano. Eu sei que muita gente vai dizer... Não, não foi isso, cara. Mas, cara, terra é uma coisa que eu vou encontrar bastante aí. Não tem problema nenhum. Então, deixa eu encontrar aqui onde tem uma água, mano. Onde que tem água, velho? Tem água ali. E perto de casa tem água? Não tem. Aqui na vila deve ter. Obviamente que tem aqui na fazenda aqui, ó. Peguei um pouquinho de água aqui. Bora quebrar aqui um bloco. Coloco uma água. E já faz uma coisa que fique linear, né, mano? Não vai fazer uma coisa feia. Neart, olha. Tu que costuma fazer coisas bem feias aí nos seus mundos. Não faz nenhuma decoração de nada, né? E beleza. Eu vou começar aqui com oito saplings, né, mano? Pegar um pouco mais aqui. Deixa eu ver se eu consigo mais. Consegui mais algumas. Mas sem pressa, mano. Sem pressa. Consegui mais sete aqui. Beleza. Bora esperar aqui agora. Depois eu vou ver nas plantações dos villagers lá se eles têm cenoura, mano. Porque cenoura é uma coisa muito boa de plantar. É um alimento muito bom aqui no Minecraft. E, cara, se liga nessa caverna aqui, mano. Vou até pegar aquele ferrinho ali. Como eu disse pra vocês, cara. Ferro é uma coisa que a gente vai encontrar muito, mano. Então, não tenha dó. Meu Jesus amado, cara. Até guspi aqui no monitor. Jesus. Olha essa caverna aqui, mano. Que doideira. Tem uma aranha ali. Mas beleza. Deixa ela ali. Caraca, mano. Deixa eu... Eu vou pegar aqui esse ferrinho aqui, né? Tá a luz do dia aqui. Tá a amostra aqui, né, mano? Então, bora pegar. Dois ferrinhos aqui. Não fazem mal a ninguém, né? Tem carvões ali que depois eu vou pegar também. Tem carvão lá na vila. Tem carvão em tudo também, né, mano? Deixa eu ver se eu consigo ver algum minero amostra aqui. Se eu consiga pegar. Um carvão lá em cima, mano. Lá em cima eu não vou não, mano. É muito longe, pô. Já vou botar pra queimar aqui, né? Esses dois ferrinhos aqui. Vou pegar essa carne. Vou guardar essas carnes aqui. Porque eu já tenho pão. Já tenho bastante pão aqui. Deixa eu guardar esse balde. Beleza, mano. Já tá tomando um rumo aqui à nossa série, mano. Já estamos aqui sobrevivendo já o primeiro dia e tudo mais. Ó, achei um carvão aqui, mano. Poxa, como é que eu não vi esse carvão, mano? Bora já utilizá-los aqui. Vamos deixar aqui. Deixa eu guardar esses ferros. Ó, mano. Já recuperei os ferros que eu gastei ali, né, mano? Vamos fazer assim, mano. Eu vi que lá na vila tinha um pouco de areia, né? Eu vou pegar aquelas areias lá e já vou fazer as janelas da nossa casa. Também tem que craftar uma porta, né? Não craftei porta, pô. Ó, tem cenoura aqui, mano. Ó, peguei um pouco de cenoura aqui. Vou roubar as cenouras dele, mano. Roubei as cenouras aqui. Isso aqui é beterraba? Isso aqui é cenoura, né? Cenoura. Roubei as cenouras aqui dele. Ele consegue de volta. Ele consegue de volta. Ele é bom, ele é bom. O que eu quero é cenoura, rapaz. Tem carvão aqui, amostra, ó. Bem na vila que eu falei pra vocês. Vou pegar aqui esses carvões. Vou pegar essas areias aqui. Na verdade, eu já tava pegando, né? Pra eu fazer as janelas da nossa casa, né, mano? Eu não vou deixar muito feia a vila aqui. Só vou pegar essas... Mano, do nada essas areias aqui na real, né? Tipo, estranha essas areias aqui, do nada? Vou pegar essas aqui também. Beleza, acho que 40 já dá, né? Acho que eu peguei até demais. Eu vou até pegar essas madeiras aqui também. Tenho que fazer o piso da minha casa, né? Até o momento tá de grama. Mas eu aceitei, mano. Na minha cabeça eu tava pensando assim. Mano, eu vou fazer a casa, vou fazer o telhado e ponto. Beleza, já tá bom, já. Eu tô partindo pra janela já. Já é um passo muito grande. Já é uma coisa que eu não esperava, já. Bora queimar aqui as areias. E uma coisa que eu tenho que craftar é uma porta, né, mano? Que eu falei pra vocês. Tenho que craftar uma porta, pô. Beleza, craftei a porta aqui. Essa minha casa aqui ficou bem... Minecraft old, né, mano? Minecraft, sei lá, 1.5, mano. Tá ligado? Ficou bem vanilla, né, mano, o bagulho. Mas beleza, mano. Nosso mundo aqui já tá tomando um rumo. Bom, tô vendo que tem lava pra lá, mano. Então, beleza. É bom isso. Vou precisar de lava. Mas, né, eu vou encontrar lava aqui nessas cavernas também. Aquela caverna ali, mano, é uma caverna que eu quero muito explorar quando eu tiver o Iron. Sei lá, mano. Quando eu já tiver encontrado o Dima, talvez. Vou botar aqui as janelas. Ó, uma janelinha já foi preenchida. Vou até dar uma dormida aqui, mano. Oxi. Ah, tá. Consegui dormir. Uma coisa que eu quero pedir pra vocês, rapazes, é comentar ali sugestões do que eu posso fazer aqui no mundo, mano. Não precisa ser só farms, tá? A nossa série aqui não vai ser focada em farms, como eu tinha dito. Mas também pode falar farms, até porque eu vou fazer farms. Mas não vai ser só focada nisso, né, mano? Como a nossa última série aí, que eu só fiz farm, só fiz farm e não fiz nada, né? Então, mano, comenta aí, deixa sua sugestão. Porque eu sei que a galera gosta muito de série aqui no meu canal. E ter iniciado uma série nova, com certeza, foi um avanço bem legal aí. Eu sei que a galera vai gostar bastante. Na verdade, vocês só pedem série, né? Fiz um monte de vídeo aí e o cara só pede série, mano. Também gosto de gravar série, tá? Faltam só dois aqui. Só mais um, então não vou utilizar esses carvões aqui. E beleza, mano. Nossa casinha aqui já tá bonitinha, né, mano? Ó, peguei mais saplings aqui. Isso é bom, mano. Vou encher de árvore aqui perto de casa. Pra, né, pra gente ter bastante árvore, mano. A gente ter bastante árvore mesmo. Tô fazendo a coisa que o mundo não fez, né, mano? Que é spawnar. Meu Jesus amador, essa árvore aqui, rapaziada. Caraca, mano, que legal. Eu acho que eu não vou nem quebrar ela. Essa aqui vai ser a árvore sagrada. Beleza, árvore sagrada aqui da série. Caraca, mano, o tamanho dessa árvore, velho. Pro primeiro episódio eu acho que é isso, mano. A gente já fez bastante coisa aqui. Fizemos a nossa casinha, fizemos aqui bastante coisa. E eu vou ficando por aqui, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu iniciei uma nova série aqui no canal. Vocês me pedem muito, muito, muito pra mim fazer série. Todo vídeo vocês recomendam. Cadê a série? Cadê a série? Então tá aqui, mano, uma nova série, um novo começo aqui. Espero que vocês tenham deixado muito like nesse vídeo, obviamente, né? Já se inscreveu no canal aí, clica no botão vermelhinho. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. E com certeza, mano, essa série vai ser um sucesso, porque eu sei que vocês gostam demais, hein? Então é isso, muito obrigado. Eita, desgrama, velho. Acabou de nascer uma árvore aqui, velho. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. É nóis, valeu, falou e fui.